Olá! Nós fizemos o vídeo do amor perfeito, né? E eu falei pra vocês que estaria fazendo um vídeo só do beija-flor. Então, o estêncil vem assim, ele vem em três partes, que seria o corpo, as asas, o rabinho e o bico. Vem uma frase, Beautiful Garden, né? Se quiser tá colocando pra decorar. Ele encontra-se no site www.pratiqueartes.com.br E esse celular é o meu WhatsApp, tá? Suílio Andrade. Certo? Então, vamos lá. Eu preparei essa toalha e fiz a rosa de estêncil no tom de azul, tá? Pra gente colocar o beija-flor aqui nesse cantinho. Eu vou posicionar o meu estêncil primeiro nessa parte do corpo, que tem um pedacinho da cabeça e o corpinho aqui. De modo que eu deixe numa altura pra que venha a próxima asa, né? E a gente teria assim, que tá vendo as cores, eles têm umas cores lindas, né? Esse daqui eu vou tá usando o verde country, que geralmente a cor dele é assim, verde bandeira, né? O azul petróleo, o pitaya. Ele tem assim, o pescocinho um pouquinho branco. A carinha puxadinha assim, mais pro verde, tá? Então, eu vou fazer partinha por partinha. Nesse caso aqui... Eu vou começar com o verde country. E vou preencher a cabecinha dele. Até a altura aqui de onde vai entrar a asa. Com um pouquinho do verde abacate, eu venho da parte de baixo aqui, olha. Pega um pitua bem pequenininho, né? Essa partinha aqui, geralmente, ele é assim, um vinho, sabe? Uma cor de uva. Então, eu tô usando o pitaya. E a pontinha aqui, onde vai entrar o rabinho dele, com o verde country. Essa é a primeira parte dele. O estêncil, ele tá assim, aqui já seria a asa, só que a gente vai vir pra essa parte aqui de cima, olha. Se quiser, pode tá seguindo as bolinhas, tá? Mas aqui, olha, eu vou encaixar o biquinho dele e já vai dar certinho o tanto que eu preciso aqui pra tá pintando a segunda parte. Então, vocês guardem que a segunda parte é a parte do bico, tá? Porque no estêncil próximo já tá a asa. Então, vocês veem nesse de cima, são três partinhas, né? A parte do bico é a segunda parte. Aqui nessa partinha, ele é branquinho. Aqui são as duas pontas das duas asas. Ele é mais puxado, assim, com verde mais clarinho. Então, ele vai entrar aqui o abacate. Um pouquinho de branco. E o biquinho. E o olhinho, né, pretinho, tá? Vou fazer com o próprio pincel, ó. Marcar aqui. Aí, feito essa segunda parte, eu vou vir com a terceira parte que vai ser... Olha, encaixou o rabinho bem aqui no meinho, olha. A pontinha, né? Você já... A gente já coloca aqui as duas asas. E o corpinho. Aí, as cores que entram aqui, é novamente o country. Ele é bem a cor dele mesmo, olha. Em movimentos... Não chega até embaixo, tá? Deixa um espacinho. Assim. Nesse espacinho que aqui ficou, nós vamos entrar o petróleo. Tira o excesso no pires, né? E olha, encosta no stencil e vá de encontro ao... Verde Country. Nessa primeira parte, por mais que eu queira deixar arriscadinho, tipo peninha, né? Como ele é um fundo ainda, a gente não consegue. Mas ele já forma as cores certinhas, olha. Certo? Agora nós vamos formar as penas, né? E ajeitar o nosso beija-flor. Agora nós vamos voltar as cores dele, porém com um pincelzinho, desses que a gente trabalha, né? Podadinho. Eu vou colocar a primeira parte do bico. E vou voltar o branquinho. Fazer meio de ladinho pra dar pra... pra poder ver. Levanto o molde. E desmancho o pitaia no branco. Olha lá. Pra suavizar a marca do molde, né? Pegar um pouquinho mais de branquinho. A primeira parte, que é do corpinho, olha. É onde eu usei o pitaia, né? Eu vou tá colocando novamente. E... E vou trazer o pitaia com branquinho mais próximo aqui da ponta onde vai começar o rabinho. Da ponta do corpinho. Vou limpar o meu pincel. Vou pegar o verde country. E vou iluminar essa parte aqui, olha. Desmanchando no pitaia. Vou pegar o verde country. Um pouquinho de branco. E vou iluminar essa partinha aqui de cima da cabecinha dele. Até a ponta... Dessasinha aqui. Olha lá como ele vai tomando forma. A próxima etapa é trabalhar... Aqui essa parte do bico. Voltar ele aqui novamente, a parte do biquinho. E vou trabalhar essa parte do começo da asa. Que tá próximo do corpo. Vou pegar o branco com o abacate. Separar as asinhas. Agora, olha, já venho com o pincel de ladinho. Tentando formar as peninhas, né? Olha. Deixa eu ver se precisa mais clarinho. Nessa parte de baixo, um pouquinho mais. Então, eu vou pôr um pouquinho mais de branco. Aí. Agora, essa parte do meio, que é a das asas, né? Então, encaixa bem o molde aqui, onde termina o corpinho, olha. E as asinhas já se encaixam. Da ponta do rabinho pra dentro, com risquinhos e o pincel de ladinho, eu vou tá colocando verde country com branco. Dá uma olhadinha. Aqui assim, pegou um pedacinho da toalha, tá com pouca tinta. Aí. Certinho. Com o petróleo, na pontinha do pincel, eu vou separar a asa do corpo. Vou escurecer embaixo aqui da asa. Vou formar uma sombra no corpo. Giro o excesso. Giro o excesso. Esparramo. Aqui na divisa. Um pouquinho de branquinho. Um pouquinho de branquinho. E o azul country. De leve, eu venho clareando o rostinho dele. São pinceladas pequenininhas e pouquinhas, olha. Com o pincelzinho chato, pequenininho, e o pretinho, bem pouquinho. A gente escurece com risquinhos, olha. Um pouquinho de branco com o verde country. Faz as peninhas de fora pra dentro. É bem pouquinho a tinta, pra poder deixar ele bem natural, ó. Com um pouquinho de branco. Essa outra asinha aqui, a metade, né, da asinha, olha. Com o pincel linear de contorno que vocês estão acostumadas, né? Eu pego o petróleo, bem pouquinho. E eu faço uma sombra aqui no olho, como se eu aprofundasse um pouquinho mais o olhinho dele. Pego o branquinho. Faço um contorninho na parte de baixo. Um pouquinho. É isso. Vou diminuir só um pouquinho A intensidade desse branco aqui Esse é o nosso beija-flor Pode estar colocando ele em ramos de flores De frutas Flores com frutas Nos panos de prato Eu achei que ele ficou muito lindo Na toalha de banho Vou mostrar pra vocês Ele prontinho Mais de pertinho Jóia? Depois eu vou postar No face A toalha pronta Gente é isso aí Um grande beijo Fiquem com Deus Gente Não aguentei Precisei voltar com mais um pedacinho de filme Olha essa rendinha aqui Da Lito Arte Ela é A STA 045 Então Pra mim fazer um fundo Na toalha Peguei o cinza chumbo Bem Bem ralinho E movimentos de circulares E rápidos Pra dar acabamento Olha que legal Olha Eu coloquei Eu coloquei assim Um pouquinho de Hortência Nas viradinhas Da toalha Esse aqui é o gripe Que eu vou estar colocando Aqui embaixo Não está costuradinho Ainda não Olha Eu bati em toda a toalha Tá vendo As rendas Então eu achei Que ficou assim Bem legal Olha Com um tom De cinza O próprio tom Que eu coloquei No fundo da rosa Tá E agora Eu vou puxar os galhos Né Do botão E da rosa Tudo pra finalizar Tá joia Um beijão